Aí diz que ele não tem um patrinho, vai embora. Eu sou o patrinho, eu não quero ir lá aqui não, ele vai embora. Não tá pensando dele lá aqui não. Como é que eu vou no meio de setembro, vai que ele não bora não. Foi no meio de tudo e não fizeram nada. Ó, tem uma cobrona lá em Juazeiro, na casa do patrinho, uma cobrona, é dessa altura ela enrudeada. A boca é isso, ó. Ih, é. Aí um velho aqui lá, eu não conheço. Olha, eu tô com 90 anos. No ano de 80, de 1880. Aí, deixa aquela cobra. Foi na Serra do Horto. O cobra foi caçar. A cobra laçou ele, chamou no tronco de pau. Me deixou, meu padrinho, meu Deus, me acude pra ela me matar. Ela sortou, coelhando pra ele. Ele desceu do cabelo abaixo, foi na casa do patrinho. Meu padrinho, meu padrinho me curou. Deus que lhe curou, já tava sabendo. Leva essa cordinha e traga ela. Meu padrinho, eu não queria mais nunca, ela ia me matar. Eu ia buscar a cobra. O velho me dizendo. Aí foi, trouxe, ela veio atrás dele. Chegou tudo na vidraça. A indústria tá lá. Ih, é. Eu sou doido pra ir lá em Juazeiro, pra ver essas imagens. Tudo que passa em Juazeiro, eu sei. Juazeiro, eu sei tudo. Eu conheço Juazeiro, mas conheço Verdejante, que é onde eu moro. Todo ano o senhor vai, né? Todo ano. Todo ano. É isso, Chiquinha. Quer dizer que aqui era a rota mesmo de Lampiando. Passava aqui, né? Passava por aqui. Não tinha roça. O Paetor não tinha. Ele vinha de lá da fazenda Angico, Serra Talhada. Não tinha rodar em cantinho, passava. Aí ia pra esse serro. É, viu? Quando chegar bem, você vê mais cofre de gente por ali. Ia? Com pedra. Tá vendo? Eu não sabia, não. Eu também. Ó, esse serro. Só me chamo de abia. Quem bem pensava, não andava de noite nesse serro. Mas lá assombrou-se aí. Tinha... Tinha aqui, eu chamava Cabo João. Ele disse que um dia eu vi um negócio aí. Ele me pediu pra vir aí. Deixa eu criar lá naquele serro. Eu vi um negócio lá. Eu vou lá seis horas. Ele veio, quando for um dia, se eu fui, mas não vou mais não. Aí foi-se embora daí. Oxa! Ontem, meu irmão morava nessa casa velha. Quando é um dia de noite, ele disse que só via aquele negócio lá no serro. Aquela bolona subindo e descendo. Oxa! Ele nunca mais pisou aí pra dormir. Coisas do além, hein? Eu vim de Buião Biumbi ali. Hã? Ali mesmo, não tinha aquela cidadinha de uma cova de gente. Eu vi aquela bolona amarela. Em cima, eu cheguei, eu vi os talinhos do capim. O cabo de Buião Biumbi foi embora, né? Quando chegou, era oito horas da noite. E eu em cima dos sacos de mim, em dia de sábado. Com pouco, o cabo chegou. Aí, quando eu vi aquela bolona amarela, Eu dizia, rapaz, nada de besteira. Tu fica sem a sua lanterna aí. Eu fui, me arrupiei. Porque se a gente cordeou, eu não ia se arruper, né? Levantei e vim olhar. Cheguei e apagou de uma vez. Oxa! Quando eu deixo o cabo, eu tô pisando meus pés com medo. Nessa cova ali, que tem ali, de pedra. Rapaz... Você quer ver, por exemplo, falando daqui depois das seis horas. Vamos embora, Tim. Vamos embora, que o negócio aqui... É hora do almoço, já acha, Chiquinho? Não, mas... Aqui, quando você já era morto, só se eu fizer... De que ele tá de capi? Com a sopa de capi. Vamos ver a quinta-feira pra um lado. Deus quiser! É isso aí, gente. Aí as histórias... Histórias do passado, né? As histórias que a gente vai encontrando. Ainda a gente vai fazendo os resistos. Olha o burreguinho novinho aí. Olha o carcará, hein? Não? Olha o eles, não. O carcará... Contra uma burreguinha dessa aí, é um prato cheio. Ei, casão. Olha lá, o serrote é aquele lá, gente. Mal assombrado. Eu voei ali. Era umas cinco pra seis horas ali. Mas a gente foi embora, eu mastone. Por causa de gracinha aqui, mastone. Bora, Tony. Tem um vídeo aí, gente. Aqui na playlist. É isso aí, gente. Mais uma vez aqui no sítio. Né? Vamos visitar aqui a seu Chiquinho. Agora a gente vai seguindo pra casa. Abração a todos. Inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Que a gente vai... Desbravando o sertão nordestino. Vamos lá. Salvar um quente. Pegar a estrada. Olha o serrote assombroso lá. Valeu. Até o próximo vídeo.